Tudo de bom É tudo de bom O mundo traz ilusão e decepção Não quero mais isso Pra minha vida não tô na presença do Senhor Que é o meu pastor Pois desse mundo louco, ele me tirou Você que estou louvando somente ao Senhor Porque sei que a minha vida, ele transformou Tudo de bom, tudo de bom Tá na presença do Senhor É tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Tá na presença do Senhor É tudo de bom Tudo de bom Tá na presença do Senhor É tudo de bom O mundo traz ilusão e decepção Não quero mais isso Pra minha vida não tô na presença do Senhor Que é o meu pastor, pois desse mundo louco Ele me tirou Consigo estou louvando somente ao Senhor Porque sei que a minha vida Ele transformou Tudo de bom, tudo de bom Pra não precisar do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra não precisar do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra não precisar do Senhor, é tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Pra não precisar do Senhor, é tudo de bom O Senhor, é tudo de bom